Uma série de novos balanceamentos para o Seed foram anunciados nesta semana, e já estão sendo testados no servidor de teste do jogo, e hoje a gente vai testar todas as novidades da atualização 3.3 na prática, incluindo o Mega Retrabalho nas Armadilhas do Capcom, Mudanças na Meluze e o Amai, Nerf na P10 Rony e muito mais. Antes de mais nada, deixa o seu like aí abaixo pra ajudar o canal, e não esquece de dar um pulo lá na GG Controles pra conhecer um pouco mais do nosso novo controle exclusivo em parceria com a loja. Lembrando que até dia 12 agora todos os produtos do site estão com 15% de desconto utilizando o cupom de desconto GC no seu carrinho, então não perde essa chance viu? Os links vão estar todos aqui na descrição. E agora bora pro vídeo de hoje que vai dar o que falar. Bom galera, como esperado, essa semana foram anunciadas as mudanças da próxima atualização 3.3, que será o patch de mid-season dessa operação em todas as plataformas. Como sempre, todas as mudanças desse vídeo estão apenas sendo testadas, e algumas podem sofrer adiamentos ou serem canceladas até o lançamento oficial da atualização daqui duas semanas e meia no servidor final. Visto isso, vamos lá. Começando com as mudanças de armamento que precisam acontecer sempre, né, Dona Ubisoft. A Melusi começou perdendo sua C4 e ganhando uma câmera à prova de balas no lugar, ficando assim com a câmera e a biriba como opções de gadgets secundários. A justificativa é que a Melusi ainda era problemática demais com a sua C4, e por ser uma operadora que é voltada a coletar informação dos adversários, ter a câmera faz muito mais sentido que dois explosivos. Mas ainda assim você vai ter a biriba pra criar armadilhas com os banshees pros seus adversários. Com a Clash, por sua vez, ela perdeu a pistola P10C pela Super Shorty, aquela 12 australiana que era do Mozi, sabe? Então, dessa vez até a Ubisoft reconheceu que a pistola tava sendo um peso morto no armamento da Clash, e por isso agora ela ganha uma arma mais atrativa no lugar. Só que é aquilo, usando essa 12 você não vai conseguir se defender numa trocação sincera depois, né? Enfim, agora passando para as mudanças em gadgets em si, o primeiro da lista é o Castle. Infelizmente a gente não tá falando de um rework por enquanto, mas agora o Castle é capaz de aplicar até 4 painéis protetores ao invés de 3, e isso vai ajudar a galera a criar plays mais complexas e tornar o Castle uma âncora melhor de acordo com a Ubisoft. Só que ao mesmo tempo que eles dão, eles tiram. Agora cada painel precisa de apenas 9 facadas pra quebrar na mão, e não mais 12 facadas como é atualmente. Ou seja, o Castle ficou mais fraco, mas se somar ao painel extra o trabalho de remover todos os 4 painéis vai ser o mesmo que é hoje pro ataque, então whatever. Outra mudança legal fica na carga de demolição pesada, agora os atacantes que a possuírem vão ter 2 cargas ao invés de apenas 1. Então isso quer dizer que agora você pode abrir mais alçapões ou paredes de forma tranquila, até tentando abrir paredes que estejam sendo queimadas por um Kaid, talvez. Se combado com a ideia de mudar de atacante na próxima temporada durante a fase de preparação, essa mudança serve mais pra reduzir aquela obrigatoriedade de sempre ter pelo menos um Hard Breacher na comp atacante. E com o Oryx, olha só, mudanças estão a caminho. Agora o tempo de reload dos dashes do Oryx são de 8 segundos ao invés de 12. Isso quer dizer que você pode ter todos os seus dashes recarregados 12 segundos mais rápidos que atualmente, assim como era antigamente no ano 5 também. Ainda de acordo com a Ubisoft eles estão trabalhando em um buff pra habilidade de subir aos sapões do Operador, fazendo com que essa habilidade seja mais rápida de se utilizar, mas que pra isso eles vão precisar de um tempinho extra por enquanto. Mas legal saber que eles estão dando uma atençãozinha pro chifrudinho aí. Agora falando do Amai, a Ubisoft aplicou duas mudanças bem inteligentes no Operador. Agora o Amai possui 6 Magnets no total ao invés de 4. Além do mais, o raio de alcance de cada Magnet foi reduzido de 5 para 3 metros e meio de alcance. Não é uma mudança que vai destruir o Operador, muito pelo contrário, a ideia aqui é justamente ressaltar a presença do Amai pra tentar reduzir um pouco a do Jäger que ainda tá lá na frente. Sem precisar, claro, mexer mais no Operador que já sofreu uma série de nerfs. Então em espaços grandes o Amai vai sofrer um pouco talvez, mas segurar áreas pequenas e fechadas vai ser bem mais útil com essas duas moedinhas extras. E agora falando do Capcom, prepara. A Ubisoft tá trabalhando em um mega retrabalho na forma como as armadilhas do Operador funcionam. E a mudança é basicamente permitir com que você aplique mais que uma armadilha por entrada. O que isso quer dizer? Basicamente que você pode agora colocar 2, 3, 4 ou até 5 armadilhas na mesma porta. 2 ou mais na mesma janela. E isso é independente do lado, se você quiser colocar 2 de um lado e 3 da outra você pode. Eles deram um exemplo nas notas oficiais, mostrando melhor as possibilidades que essa mudança proporciona na prática. E isso daqui é um buff mega poderoso pro Capcom, já que com 2 armadilhas na mesma porta a gente tem o Capcom de 2017 de volta. Pra galera da velha guarda vai lembrar da armadilha que você pisava e morria, né? Então, agora contra operadores 1 de blindagem como a Ashe e 2 de blindagem como o Buck, se eles passarem pela porta é insta-kill. Enquanto a parada agora muda de figura com os 3 de blindagem. Com o Fuse você pode passar por uma porta dessa e sair vivo graças ao 125 HP do Operador. Lembrando que cada armadilha causa 60 de dano. Então o Fuse aí saiu com 5 de vida, mas tá vivo pelo menos. Outro cenário onde o Capcom será muito forte é contra os rushes da Amaro, porque se ela ou algum outro atacante entrar por uma janela com duas armadilhas, é insta-kill também. Só que é legal que essa mudança ela buffa ainda mais a finca, já que ela permite com que operadores 2 de velocidade possam passar por armadilhas e sobreviverem. Depois, com outras duas ativadinhas ali nos nanobots, ainda tem como trazer a equipe de volta pro jogo com quase 50 de vida. Mas fica ligado, hein? Enquanto a 3 ou mais armadilhas na mesma porta não tem muito o que fazer. A eliminação é instantânea também. E esse foi um retrabalho que chegou na hora certa, porque depois daquela mudança na vida e blindagem no começo da temporada, os operadores 3 de blindagem se tornaram mais resistentes a armadilhas, como o laser do maestro, Capcom e tudo mais. Então legal a ideia, só espero que a galera não utilize 5 armadilhas na mesma porta, porque aí é sacanagem, né, pô? E agora começam as mudanças nojentinhas. Seguinte, agora a MX-4 da Alibi recebeu um aumento de recoil, fazendo com que a arma suba mais se comparada com a versão atual e seja mais complicada de se controlar a longas distâncias. Nesse teste da MX-4 e da próxima arma, a configuração delas foram a mesma. Mira 1.5, corta chamas e cabo vertical. Então já com a configuração mais recomendada, o resultado é esse daí. Mesmo sendo um nerf bem tosco, baseado mais uma vez no fato da Alibi estar com delta de eliminação maior que o dos outros operadores, como sempre, não foi um nerf tão forte quanto eu imaginei que seria. Mas agora com a próxima arma, vamos lá. A Pedershone da Aruni e do Mozi foi a segunda vítima dessa vez. Agora a Ubisoft, além de aumentar o recoil vertical da arma, eles adicionaram um coice inicial maior e reduziram os cartuchos da arma de 20 para 16 projéteis apenas. Testando elas, de fato, dá pra perceber que a arma tá subindo um pouco mais agora e o coice inicial aumenta essa sensação de recuo maior. Mas a mudança que mais chama a atenção logo de cara é a redução de munição. Parece muito que você tá jogando com uma nova SMG-11 ou SMG parecida. E você para e pensa, isso pode até dar certo pra SMG-11 por ela ser uma arma secundária. Mas e com a P-10, que é uma arma primária, será que isso dá certo? Sendo bem sincero, eu tô bem curioso pra ver como que isso ficou no console. Qualquer coisa a gente testa no controle pra um futuro vídeo. Vamos lá tentar entender o que se passou na cabeça da Ubisoft. De acordo com a Ubisoft, a justificativa é a mesma da MX-4. A galera tá matando demais com essas armas e, de fato, se você for notar, a P-10 quase não tem recoil e ela cospe bala. A P-10 tem, por exemplo, mais cadência que uma MP-7. No quesito de SMG, eu acho que ela só perde pra SMG-11, que tem mais de 1.200 de cadência. Então já era meio esperado que alguma mudança fosse rolar. Mas depois que o MaceJ fez esse bendito tweet, pode ter incentivado a Ubisoft a fazer essa mudança. Pra quem não conhece a fera, o Mace é um dos mais importantes criadores de conteúdo da comunidade. Ele tem um conteúdo muito bom aqui no YouTube, diga-se de passagem. Pra quem quiser conhecer aqui no YouTube e quiser melhorar no jogo, os vídeos dele ajudam bastante. Só que de um tempo pra cá ele tá fazendo algumas sugestões bem ousadas no Twitter. Como essa da P-10 precisar ser nerfada o quanto antes, a das câmeras da Valk não poderem ser posicionadas na parte externa do mapa, coisa que a gente já viu que tá prestes a acontecer mais ou menos na próxima season. Enfim, o cara ele tem moral com a Ubisoft. E pra entender o porquê dessa ideia de nerfar a P-10, eu fui na live dele perguntar o que ele tava achando da arma e olha a resposta. E aí, Mace, por que a P-10 precisa ser nerfada, por sua opinião? Porque é o mais overpowered da arma no jogo. E requerir sem habilidade de usar. Você só pode dar um ponto e click. Onde as outras armas, você tem que compensar para o Recoil. E você também tem que ser preciso, porque as armas são geralmente mais rápidas. Então, é mais difícil de atirar. Mas com a Rony, você pode simplesmente... Então, a ideia por trás desse pedido é basicamente que, de tão forte, a P-10 não requer nenhuma habilidade pra utilizá-la. Você tem uma arma sem Recoil que cospe bala, mira na altura da cabeça e garante free kills. Mas ainda assim, eu acho que a Ubisoft passou um pouquinho do limite. Até porque, como a gente já conversou aqui no canal, mudança em Recoil de arma é o tipo de mudança mais estúpida pra se aplicar em armas famosas. E ainda mais reduzir munição de arma que nem tem munição direito, cara. É complicado, hein? Não sei se essas mudanças passam pro servidor final, mas eu quero saber a sua opinião crítica e respeitosa a respeito aqui no campo dos comentários abaixo. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, viu? Lembrando que o link das notas oficiais vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma checada também, se vocês quiserem. E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.